Exaltado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Parece que eu não conheço esses cantores, mas parece que a gente combinou para vocês cantar esse hino hoje. Minha esposa está ali, não sabe o que eu vou pregar, não imagina o que eu vou pregar. Como é um culto de ensino, pastor eu não quero fugir a regra, eu não quero fugir a regra. Eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Sou grato a Deus, sou grato a Deus por estar aqui nessa noite pela bondade e misericórdia dele. Sou grato a Deus pela vida do vosso pastor, amigo, companheiro, presidente desse ministério, e os demais obreiros aqui, pastor Silas, os demais obreiros da casa, que Deus ricamente os abençoe. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus. Ele porém respondendo disse. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sente-se adorando a Deus. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que estava ocorrendo aqui? Jesus estava no deserto. Jejuando. Tinha acabado de ser batizado. O diabo vai tentar e perturbar ele que é só o que ele sabe fazer. É só o que ele sabe fazer. Sem vergonha, não sabe fazer mais nada. A não ser perturbar os outros. E ele vai lá e começa a tentar Jesus. Ele tenta Jesus por aquilo que Jesus era. Guarda isto. Tentando por dúvida. Ou fazer com que Jesus fizesse a vontade dele. Se tu és o Cristo. Em outras palavras. Eu sei que tu está com fome. Ele põe. Tenta pôr na imaginação de Jesus. Um pão. Saído do forno naquela hora. Aquele pãozão de casa. Desse tamanho assim. Quarenta dias sem comer. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Nem só de pão viverá o homem. Aqui Jesus está falando do Jesus homem. Que necessita de pão, de água. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que agora eu vou te assustar um pouco. Porque nós vamos ter que caminhar um pouquinho dentro do texto bíblico. O homem vive. Como é que diz o texto? De toda palavra. Que sai. E se Deus se calar? E agora? E se Deus se calar? Porque tem gente que pensa que Deus é um tagarela. Que fala o tempo inteiro sem parar. Não, 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 não. Deus também faz silêncio. Deus também faz silêncio. E como é que nós vamos viver no silêncio dele? Como é que nós vamos viver em circunstância dessas? O salmista Azaf, no salmo 83, diz assim. Ó Deus, não estejas em silêncio. Deus para um pouco de falar com ele. Ele entra em pânico. Ele entra em pânico e começa o salmo 83, que é o salmo de Azaf, dizendo. Pai, não esteja em silêncio. Eu preciso ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso perceber a tua presença. Eu preciso ouvir tu falar comigo. Quem veio aqui para Deus falar com você nessa noite? Então fica tranquilo, porque Deus também fala no silêncio. Faz tanto tempo, pastor, que eu oro, que eu busco. E Deus não fala comigo. Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. O que acontece quando Deus faz silêncio? Nós sabemos que Deus não fala 24 horas por dia. A Bíblia aprova isso. E o que fazer quando Deus faz silêncio? Mesmo no silêncio dele também, nós sabemos que uma palavra dele é o que basta para nós. Centurião chega para Jesus e diz assim, o meu criado está lá. Numa lástima terrível. Quero bem ele. Gosto muito dele. Senão eu não vim aqui a essa distância. Mas aí Jesus diz assim, eu vou com você lá. Pai, não senhor. Eu não sou digno de que entre embaixo do meu telhado. Por favor, só uma palavra. Uma. Uma e o meu problema está solucionado. Uma e o meu criado está curado. Uma e a minha casa vai se encher de alegria. Uma palavra, só a tua. Eu saio daqui, exaltando o teu nome, glorificando a ti. Só uma palavra. Não precisa mais do que uma palavra nessa noite. Para Deus devolver a tua alegria. Para Deus devolver a tua paz. Para Deus abrir as portas para você. Uma palavra só dele é o que basta. O assunto é o seguinte. Deus fala. Quando lhe convém falar. Quando lhe convém falar. Deus não fala o tempo inteiro. O que nós precisamos, meus amados. É entender. Saber discernir. A voz. De Deus. A voz de Deus não veio para Elias. Em trovoada. Em relâmpago. Em tormenta. Não. Não veio quando veio quebrando tudo. Arrebentando tudo. Ele ficou atento. Não. Não veio. Não veio quando veio fogo. Não. De repente. No silêncio. Ele escuta. E a Bíblia diz assim. Uma voz. Uma voz. Nem sempre Deus fala alto. Mas tem vez que Deus fala. Suave. E tem uma versão. Que ele até lembrou aqui. Que diz assim. Meiga. Voz meiga. O que que é uma voz meiga? O que que é uma voz meiga? Uma voz carinhosa. Carinhosa. O que que é suave? Aquilo que não vai perturbar o teu estímpano. Mas o teu coração vai receber. Meu Deus. Cuide com as vozes. Cuidado com as profetadas que existem por aí. Cuidado com isto. Porque é o que mais tem hoje. Infelizmente empregadores que levam a Bíblia desse tamanhinho. E uma mala de profetada. De profecia. Aí nada se cumpre. Aí a pessoa quer culpar a Deus. Ele não culpa o profeta. Quer culpar a Deus. Será que foi Deus que falou? Se Deus fala, cumpre. Se Deus fala, cumpre. Não tem jeito. Não tem meio termo com Deus. Coríntios 14, 10. Diz assim. Há por exemplo. Muitas espécies de vozes. No mundo. E nenhuma delas. Nenhuma delas. É sem significado. Todas têm o seu significado. Olhem para mim. Cuidado. Quem você está ouvindo. Obreiros, cuidado. Quem que vocês estão ouvindo. Quem que está sendo dado atenção. Todo tipo de voz. Tem um significado. Mas nenhuma voz é igual a dele. Nenhuma voz é igual a dele. E há momento que a voz dele vem. Meiga. Meiga quer dizer carinhosa. Ou seja. Envolvente. Ele não só fala. Com meiguice. Mas como se estivesse te abraçando. Porque ele chega para Elias. E não diz assim para Elias. Por que você fugiu? Não. Elias. O que você está fazendo aqui. Meu filho. O meu filho. Aqui é por minha conta. Não está na Bíblia. O que você está fazendo aqui. Meu filho. Sai daí. Vem para fora. Olha o que eu tenho para você ainda. Você vai ungir. Jeú como rei de Israel. E vai ungir Azael como rei da Síria. Uau. Uau. A Síria era outro país. Quando Deus quer te usar. Para Deus não tem fronteira. Para nós tem fronteira. Para nós tem bairrismo. É um problema que nós temos. Especialmente aqui no Brasil, né? Não, não. Eu sou de Minas. Não, eu sou catarinense. Ah, não. Eu sou. Para. Para. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Lá no céu não tem bar de mineiro. Não tem bar de paulista. Não. Lá no céu tem os salvos e lavado pelo sangue do cordeiro. Hum. Cuide com as vozes. Cuide com as vozes. Agora no livro de Jó. Agora eu vou pregar. Só fiz uma introdução até agora. Agora eu vou pregar. Mas fica tranquilo que eu não vou cansar você não. O livro de Jó nos dá uma base para esse texto. Para essa mensagem. Algo extraordinário acontece no livro de Jó. Deus começa. O livro de Jó. Começa com Deus falando. Começa com Deus falando. Mas não com Jó. Já percebeu isso? Deus não fala com Jó. O livro traz o nome de Jó. Todo o livro é a respeito de Jó. Da vida de Jó. Paciência de Jó. A servidão de Jó. A fidelidade de Jó. Integridade de Jó. Mas Deus não fala com Jó. Deus fala com o diabo. Eu gosto da Bíblia. Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Os dois primeiros capítulos de Jó. Deus fala com o diabo. E não fala com Jó. Só que tem um detalhe. Deus não tem um diálogo com Jó. Com o diabo. Deus dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho. Meus irmãos. Todos nós que estamos aqui. Se Deus abrisse a boca para falar alguma coisa a nosso respeito. O que Ele falaria? É algo pessoal. Pense você com você mesmo. O que Ele falaria de nós? O diabo se apresenta lá e Deus diz assim. Você viu lá na terra? O meu. Meu Deus do céu. Olha a expressão que Deus usa. Olha que frase extraordinária. O meu. Primeiro. Sentimento de posse. Ele é meu. Você é dele? Você é dele? Você é dele? Ele pode dizer. Hoje está lá o meu servo. A minha serva. Me adorando. Me servindo. Eu estou vendo. É hoje. Que eu vou mudar situações. Primeiro. Sentimento de posse. É de Deus. Somos dele. Fomos comprados. Com alto preço. Somos dele. Você viu lá o meu. Servo. E aqui traz o nome próprio dele. Jó. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o nosso endereço. Deus sabe o número da nossa RG. Deus sabe a intimidade que nós temos ou não com Ele. Não adianta eu estar bonitinho aqui em cima. De terninho. E pregando. Não, 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 não. Se eu não tiver intimidade com Ele. Não resolve nada disso. Eu só vou fazer uma encenação aqui em cima. Eu só vou fazer um teatro aqui em cima. Que é muito que se faz hoje por aí. É teatro. E festa. Empolga o povo. E no fim. A vida não tem nada com Deus. Agora Deus diz assim. Você viu o meu servo? O Jó. E Deus continua. Servo. Íntegro. Fiel. E tem mais uma coisa. Ah, mas ele nunca passava por problema. Nunca foi tentado. Quem disse que não? Olha o texto bíblico. É só entender. Desvia. Porque o mal vinha para ele. O mal vinha. Quando o mal vinha, ele desviava. Quando o mal vinha, ele desviava. Desvia-se do mal. Quem está falando isso? Deus. Para quem? Para o diabo. Para o diabo. Aí o diabo faz uma gracinha. Aí o diabo faz uma gracinha. O diabo sem vergonha mesmo. Também. Como é que ele não vai te servir? Tu cercasse ele de bens. Deus não está falando com o Jó. Ele está falando com o inimigo de Jó. Tu cercasse ele de bens. Escuta. Vamos para a primeira parte. O meu servo. Meu. O que é teu você cuida. Não cuida? O que é teu você cerca. Não cerca? O que é teu você protege. Não protege? O que é teu você põe limita. Não põe? Você compra um terreno. Aquele é teu. Você vai fazer o quê? Vai cercar ele. Vai pôr lá no limite. Vai cercar ele. Para ninguém usufruir daquilo que é teu. O louvor de Jó. A adoração de Jó. Era unicamente para Deus. Então Deus cercou ele. Além de cercar com as suas mãos. Abraçar. Sustentar. Prosperou Jó. Só que. O diabo disse assim. Tudo bem. Mas tira o que ele tem para ver. Tudo deu. Tudo que ele. Nem pediu. Tudo deu. Encheu ele de tantas bênçãos. O cara está rico. Está próspero. Próspero. Vou até um detalhe. Toca no que ele quer. Ele tem. Pode tocar. Porque eu sei quem é o meu servo. Jó. Nunca ninguém foi tentado como Jó antes. Nunca ninguém vai ser tentado como Jó depois. Cuide com aquela frasezinha que a gente usa. Sem querer. Não é pecado. Não. Mas é melhor não usar. Não. Minha paciência acabou. Tô com a paciência de Jó. Misericórdia. Nem pensa uma coisa dessa. Nem pense uma coisa dessa. Não. Só Jó foi tentado. Desta maneira. Só Jó. Impressionante. O sofrimento de Jó se tornou tão grande em Deus em silêncio. Vou até assustar mais um pouquinho. Mas depois nós vamos caminhar. Vamos chegar lá. Deus só fala com Jó. No capítulo 38. Nos dois primeiros capítulos. Deus fala com Satanás. A respeito de Jó. Depois Deus entrega a Jó na mão de uns amigos. Entre aspas. Há não temos tempo. Há milsa alguma coisa aqui desses amigos. Entre aspas. Que no começo foi maravilha. Foram amigos mesmo. Foram. Souberam da tristeza de Jó. Da dificuldade de Jó. Da pobreza agora de Jó. E foram visitá-lo. E chegam lá. Ficam. Sete dias. Sete noites. Sentado com Jó. Não abre a boca. Nem para dizer bom dia e boa noite. Porque viram o sofrimento. Olha o tamanho do sofrimento de Jó. Eles não abrem a boca. Está lá em Jó. A dois e três. Depois você vê se você quiser. Eles ficam ali. Mas enquanto os amigos de Jó. Estavam em silêncio. A dor de Jó era menor. Quando os amigos de Jó abrem a boca. Os amigos. Abre a boca. O sofrimento de Jó aumenta. O que os infelizes. Abre a boca para. Meu Deus. Pode dizer para Jó. Que Jó estava em pecado. Pode dizer para Jó. Que Jó. Meus irmãos. Tem amigos. Que ele em silêncio é uma maravilha. Tem. Todos nós temos. Tem amigos. Que ele em silêncio é uma coisa tremenda. É Deus. Que pôs ele do nosso lado. Mas infelizmente. Quando abre a boca. É uma desgraça conosco. Está na Bíblia. Quando eles abrem a boca. Eles ficam acusando Jó. Infelizmente. E Deus não fala com Jó. Deus está em silêncio com Jó. Deixa Jó agora na mão dos amigos. Que falaram palavras. Escute. Em algumas vezes. Eles falaram palavras corretas. Mas para a pessoa errada. Meu Deus. Ah não. Mas o que eu falei era certo. Mas falou para a pessoa certa. Falaram palavras corretas. Porém. Para a pessoa errada. Aplicaram aquilo para uma pessoa. Que Deus dá testemunho dela. E estão dizendo. Você pecou rapaz. Se arrependa. Olha só. E Deus em silêncio. E Deus não fala nada. Cuidado. Com aquilo que você fala com o teu amigo. Porque a Bíblia diz que. A vida e a morte estão no poder das palavras. Das palavras. Das palavras. Quando Deus colocou isso no meu coração. Foi exatamente para não fugir a regra. De terça-feira culto de ensino da palavra de Deus. Não acuse. Não condene. A palavra pode sarar ou pode matar. A vida e a morte. Diz a Bíblia que estão no poder da língua. Os amigos de Jó fizeram coisas terríveis com ele. Discutiram depois. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver Jó. E vamos ver Jesus. O diabo tenta Jesus. Por quem ele era. Olha o texto que nós vemos. Se tu és. Ele tenta Jesus por quem ele era. Ele tenta Jó por aquilo que ele tinha. Aqui está uma diferença muito grande. Ele tenta Jesus por aquilo que ele era. E Jó por aquilo que ele tinha. Deus fala para Satanás. Tira tudo dele. Tira tudo. Até a saúde. Não bastasse tirar todos os bens. Tira até a saúde. Eu sei quem ele é. Escute. O diabo sabia o que Jó tinha. Deus sabia o que Jó era. O diabo sabe o que você tem. Mas Deus sabe quem você é. O diabo sabe o que você tem. Mas Deus sabe quem você é. quanto mais Jó perdia mais Jó adorava a Deus a ponto da mulher dele perturbada, fala uma asneira e diz pra ele não tem mais jeito, não tem mais saída amaldiçoa esse Deus e morra, acaba com o teu sofrimento ele mal podendo falar por causa da circunstância da saúde ele diz assim, como uma louca você fala agora, Deus nos deu tantos bens, mas Deus tomou, bendito seja ele quanto mais tirava de Jó mais Jó adorava a Deus mas Jó adorava a Deus por isso a Bíblia diz assim diga o fraco eu sou diga o fraco eu sou uau quem é que é pra dizer que é forte? o fraco o fraco porque o forte aqui não é em musculatura não é em força física o fraco aqui é aquele que muitas vezes as batalhas são tão grandes como foi cantado naquele hino aqui são tão terríveis mas fica tranquilo Deus escolheu você porque você é soldado bom Deus só dá batalha grande pra soldados grandes diga o fraco eu sou forte então bata no peito aí agora diga assim eu sou forte porque todos nós somos fracos mas com ele nós somos mais do que vencedor com ele nós somos tudo com ele nós temos tudo não tem barreira que eu não possa passar com ele o salmista diz assim eu e meu senhor andamos juntos Deus gostou disso Deus gostou disso olhou pra ele e disse assim mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas você não vai ser atingido por quê? porque o salmista diz eu e meu senhor andamos juntos aí a resposta de Deus mil vai cair ao teu lado dez mil eu estou à direita mas você não vai ser atingido porque eu estou aí nesse negócio eu estou junto aí aí Davi se empolga se empolga e diz assim eu e meu senhor saltaremos uma muralha eu sozinho não nem com escada não vou lá pro outro lado mas eu e ele saltaremos uma muralha porque quando a muralha é muito grande quando a coisa é complicada a luta é muito grande de duas coisas Deus faz uma de duas coisas Deus faz uma qualquer uma delas é vitória pra nós mas de duas coisas Deus faz uma ou Deus põe a muralha abaixo como fez com Jericó ou pega na tua mão e passa pro outro lado yes yes sinta ele tocando na tua mão hoje sinta ele fazendo você passar pro outro lado hoje sinta ele derrubando as muralhas hoje sinta ele ouvindo a tua voz ainda hoje e respondendo a tua oração hum meu Deus escute silêncio silêncio é ausência de som foi isso silêncio é ausência de som mas o silêncio de Deus não significa ausência dele eu acho que você não entendeu eu acho que você não entendeu silêncio significa ausência de som mas o silêncio de Deus não significa ausência dele na nossa vida Deus Deus tremendo Deus tremendo Ele não está ausente de você Ele pode não estar te falando porque Ele só vai falar na hora conveniente pra você pra você mas Ele não se ausentou de você não aquelas suas lágrimas lá Ele tem visto aquele teu choro teu lamento Ele tem visto aquela perseguição Ele tem visto aquela dificuldade Ele tem visto aquela porte que se fechou Ele tem visto Ele não deixou você vir sozinho pra cá Ele veio junto com você não falou nada pra você no caminho mas Ele veio junto com você é promessa dEle aonde colocar a planta dos teus pés aí estarei contigo mudei um passo Ele mudou outro comigo mudei um passo Ele muda outro comigo você veio de lá pra cá Ele veio junto com você silêncio de Deus não é ausência dEle meu Deus José jogado no poço Deus fala com ele lá no poço não mas Deus estava lá a Bíblia diz Deus era com ele em todas as circunstâncias quando jogaram ele no poço Deus não fala nada mas Deus estava lá quando jogaram Sadrach Mesaque Abdenego na fornalha Deus fala alguma coisa não mas ele estava lá ele estava lá eles não ficaram num canto escondido apavorado do fogo eles passeavam no meio do fogo escute passeavam andar é uma coisa passear é outra andar você anda de qualquer jeitão do teu jeitão de andar ou de um jeito ou de outro agora passear ou se esnoba é ou não é? hein? quer ver as mulheres alegres andar bonitinha é dar um dinheirinho aí e deixar no mall não, não, não no shopping no shopping faz pose eles fizeram eles fizeram e por que que o fogo não queimava ei olha pra mim olha pra mim olha pra mim porque que o fogo não queimava porque fogo não queima fogo o fogo o fogo do espírito que está na tua vida não vai deixar os foguinhos da fofoca da mamuração queimar e atingir você porque fogo não queima fogo o rei dá uma olhada e fala para aí tem uma coisa errada primeiro errado que nós colocamos os três tem quatro lá dentro mas o quarto homem não falou nada não falou nada o silêncio de Deus não significa ausência dele não outra coisa que o rei eles treinam muito além de ter quatro lá não queimou 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 acorda para estarem livres para passear nem cheiro de fumaça tinha neles e eles andavam no meio da labareda nem cheiro de fumaça tinha no chapéu deles nem na roupa e eles tranquilo passeando sossegado porque fogo não queima fogo meu Deus uau deixa eu começar a terminar aqui deixa eu começar a terminar aqui Daniel foi colocado na cova dos leões Deus Deus falou Deus falou com ele Bíblia é Bíblia não tem jeito Bíblia é Bíblia olha o texto que nós lemos lá e onde é que nós estamos andando agora na Bíblia nem só de pão homem vive mas de toda palavra que sai da boca de Deus olha o que nós vamos Deus falou com Daniel não não Deus ouviu a oração do Daniel ouviu claro que ouviu mas Deus não fala com ele Deus não diz porque senão ele estava escrito ó fica tranquilo vão te jogar lá na boca do leão mas fica tranquilo que eu vou te salvar não Deus não diz nada Deus não fala nada para Sadraque Mesaque Abdenego e nem fala para eles lá dentro do fogo Deus não fala mas Deus estava lá Deus não fala com José lá no poço mas Deus estava lá José é vendido para o Egito é vendido para os Midianitas primeiro Deus não diz nada vai para o Egito é vendido lá no Egito como um escravo Deus não fala nada mas Deus estava com ele porque tudo que ele como escravo colocava a mão prosperava e Deus em silêncio Deus quebrou o silêncio nessa noite Deus quebrou o silêncio nessa noite em teu favor quando o rei chega para Daniel e dá um grito lá de fora desesperado porque ele viu a trama dos companheiros lá dentro quando ele dá um grito ele diz assim ô rei olha a tranquilidade dele não vem dos leões ô rei vou usar uma linguagem um gajado aqui mais fácil não esquenta a cabeça fica frio aí rei ô Deus que eu sirvo aí está a diferença mandou um anjo aqui chaveou a boca então esses leões alemão ninguém abre a boca faz nada os leões nem miaram a noite porque Daniel precisava dormir muito menos um urro um urro do leão daquele ia arrebentar o típulo de Daniel e Deus vai lá e manda fecha a boca a respiração deles até tem que ser bem pequenininha porque eu quero que o meu servo durma a ausência de som de Deus ou silêncio de Deus não significa a ausência dele não significa a ausência dele meu Deus 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 faz uma promessa para o povo de Israel vou estar com vocês todos os dias Jesus faz uma promessa para a igreja eu vou estar com vocês todos os dias a mesma promessa a mesma promessa que Deus faz para Israel Jesus faz para nós para a igreja eis que estou convosco todos os dias não é dias específicos da semana não é todos os dias ele estava com você domingo no culto aqui mas ele estava com você ontem no teu trabalho na tua casa e ele veio com você para cá vai voltar com você para lá porque é promessa dele todos os dias nós não estamos sozinhos o Senhor está conosco fiquem em pé por favor espero que você entendeu a profundidade do texto bíblico deixa eu dizer uma coisa para você hoje Deus resolveu falar com você hoje Deus resolveu falar conosco pela sua palavra pela sua palavra Deus rompeu o silêncio hoje para te dizer que está te cuidando pastor faz tanto tempo que não ouço a voz de Deus mas ele está te cuidando faz tanto tempo que Deus não usa alguém com profecia para me escutar ele está te cuidando se ele abrisse a boca para alguns aqui só dizer isso só dizer isso estou te ouvindo estou te ouvindo e estou projetando a tua grande vitória silêncio dele não é ausência dele não não ele está aqui agora estou te cuidando não esqueça disso deixa eu fechar aqui senão eu não paro não esqueça disso Deus está te cuidando não sei quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus ouvi a voz de Deus porque Deus fala de muitas maneiras Deus fala através do hino como nós ouvimos essa noite algo maravilhoso Deus fala através daqueles hinos que cantamos aqui e aqueles 75 outro também é glorioso o 75 é empolgante porque além de nos dizer que em Jesus nós temos a palma e nos dá vitória a nossa alma ele dá ele dá um aviso ele dá uma doutrina tentado não ceda todos somos tentados todos somos tentados mas não ceda ser tentado não é pecado ser tentado não é pecado o diabo vai fazer isso mesmo pecado é ceder pecado é ceder a tentação agora Jesus está dizendo para você nessa noite Deus está falando para você nessa noite faz tempo que você não escuta a minha voz né mas hoje você escutou a minha palavra é a palavra é a voz de Deus falando conosco mas o o mais importante aqui é Deus dizer que está conosco eu estou te cuidando pastor eu posso fazer uma oração eu vou fazer uma coisa hoje eu vou ficar a tua disposição você que talvez até está carregando um sentimento de que Deus não te ama mais de que Deus não te abençoa mais que Deus não está com você que Deus não tem aplainado as coisas não esqueça isso Deus está te cuidando quem tem convicção que Deus está cuidando de você aqui corre para cá corre para cá mas já vem adorando a ele isso vem vem adorando a ele vem adorando a ele você sabe que ele está te cuidando então vem adorando a ele que eu quero orar por você aqui nessa noite há algo tremendo que Deus quer fazer na tua vida essa noite Deus marcou essa noite lá em cima essa data foi marcada por ele essa mensagem foi dada por ele corre corre para cá corre para cá corre não perca tempo não perca tempo não são só essas pessoas aqui não que precisam estar aqui para ter um reforço na sua vida para ter uma nova esperança para ter um momento melhor com Deus cada passo que você der nesse corredor tenha convicção que ele está andando com você e também tem a convicção que ele está aqui esperando você chegar porque ele quebrou silêncio nessa noite Deus Deus quebrou silêncio em teu favor nessa noite meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus ausência de som ou silêncio de Deus não significa ausência dele na tua vida lembra do que nós falamos aqui Deus não fala com Daniel na cova Deus não fala com José no poço Deus não fala com Sadraque e Sadraque e Abdenego lá na fornalha Misaque e Sadraque e Abdenego na fornalha mas Deus estava lá com eles posso orar? mas alguém quer vir aqui eu vou orar porque está aqui na frente vou orar porque eu sei que Deus tem algo tremendo para cada um de vocês você que está no banco me ajude a orar obreiros que estão aqui me ajude a orar se quiser descer ali orar pelas pessoas ou também receber oração fiquem à vontade vocês eu só sei que Deus falou essa noite aqui de uma maneira diferente e se Deus falou com você não fique parado não fique onde você está não 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 fique porque é o que Deus quer para a tua vida é o que Deus quer para cada um de nós eu vou orar nessa hora eu vou orar nesse momento ainda está vindo pessoas para a frente venha meus filhos isso venha 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 enquanto tiver vindo pessoas para a frente eu não posso orar venha venha porque eu quero incluir você nessa oração nessa noite aleluia aleluia pai no nome de Jesus pai no nome de Jesus a tua palavra foi entregue nessa noite segundo aquilo que tu colocaste no meu coração e há vidas com propósito aqui nessa noite há vidas com propósito aqui nessa noite há vidas te adorando aqui nessa noite pela convicção que tem de que tu está com eles a tua presença real nesse culto a tua presença real aqui nessa noite a tua presença real aqui pai muito obrigado pela tua bondade e graça agora eu suplico a tua bênção sobre cada um deles eu suplico a tua graça a tua unção sobre cada um deles que todos sejam cheios revestido da tua unção da tua proteção renova as esperanças renova paizinho tudo que precisa ser renovado nas suas vidas abençoando suas casas suas famílias seus trabalhos seus negócios suas empresas em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia